Olá pessoal, eu queria fazer um vídeo para vocês do nosso novo lote de canela doce. Olha só, mudas lindíssimas, muda com mais ou menos 1,50m, muda bem desenvolvida, tanto no caule, como vocês podem perceber. Nessas mudas nós enviamos por transportadora, por isso é possível enviar com até 1,5m, tá? E uma muda que está bem desenvolvida, bem resistente, dura bastante tempo no caminhão e como vai para o transportador, ela chega super rápido. Dentro da região sul e sudeste, a gente consegue entregar em 48 horas, é super rápido. Região sudeste, mais ou menos de 3 a 5 dias úteis e vocês vão estar recebendo essa planta maravilhosa. Olha só, nossas canela doce, tá? E inclusive, tem muita gente que não sabe, mas é possível fazer peixás com as folhas, as folhas lindas, uma planta verde, uma planta viva, como vocês podem perceber. Então, essa é a qualidade das nossas mudas estão aqui no viveiro. Então, a gente resolveu fazer esse vídeo para mostrar, num vídeo, a qualidade do produto, em vez de colocar apenas uma foto. Mas, então, tá aí. Dúvidas é só deixar lá na sessão de perguntas que a gente responde rapidamente. Então, tá, aguardo seu contato. Falou, abraço.